O que é a situação do Supremo? Ao aceitar a prisão do Delcídio Amaral, né? É difícil fazer exercício de futurologia, mas você com a tua experiência, quais são os próximos passos dessa crise? Os próximos passos que estão ao alcance da minha possibilidade de prever é que a crise vai se agravar muito. Muito. Hoje, 3 mil brasileiros perdem o emprego por dia, né? Hoje o Noblá já fala em 6 mil no texto que ele escreveu, mas eu acho que é por aí, 3 mil. Ou seja, 2 brasileiros desempregados por minuto. Isso é muito grave. A minha mulher viu naquela campanha do Correio as crianças escrevendo para o Papai Noel pedindo emprego para os pais. É possível... Isso certamente a levará ao... não sei a uma renúncia, ela vai cair agora. Espero que o mais rápido possível por causa do agravamento, do caos que o país está, né? É isso que eu ia te perguntar. Existe alguma possibilidade de recuperação da credibilidade, da governabilidade? Dela, não. A minha... faz já algum tempo que eu estou dizendo que por mais que não haja saída, por mais que seja difícil sair da crise econômica, agora só há um alívio possível, é ela sair o mais rápido possível.